Seis horas em Brasília. O que acontece? O que está sendo feito agora, no Brasil e no mundo? Jornalismo construtivo. Repórter Nacional. Olá, boa noite, eu sou Márcio Dias. Boa noite, eu sou Adalto Gouveia e você acompanha agora as principais notícias do dia. WhatsApp, Facebook e Instagram ficaram fora do ar em todos os países. Pix tem limite de valor reduzido nas transferências a partir de hoje. Tribunal Superior Eleitoral abre código fonte do sistema de votação das urnas eletrônicas. Anvisa aprova estudo de células-tronco do cordão umbilical para tratar pacientes com síndrome respiratória aguda grave. Nós estamos ao vivo no YouTube, Rádio Nacional BR e também no aplicativo Rádio ZBC para celular. Nos siga ainda pelo Twitter, arroba Rádio Nacional BR. Hoje é segunda-feira, 4 de outubro de 2021. Repórter Nacional. A gente começa essa edição falando com a Daniela Longuinho sobre uma notícia que afetou mais de 3 bilhões de pessoas no mundo. Ou seja, afetou eu, afetou o Adalto. Pois é, hoje as redes sociais, o WhatsApp, Instagram e Facebook pararam de funcionar. E até agora, pelo que eu estou vendo, não voltou mesmo, né, Daniela? Boa noite. Boa noite, Márcia Adalto. Boa noite, ouvintes. Isso mesmo. WhatsApp, Facebook e Instagram estão fora do ar desde o início da tarde desta segunda-feira. A falha ocorre tanto nos aplicativos de celular como nos sites dessas redes. Os três aplicativos pertencem ao Facebook de Mark Zuckerberg. Com o problema, usuários do mundo todo não conseguem enviar mensagens ou carregar novas postagens. Essa panha afetou o trabalho e a rotina de muitos brasileiros. A engenheira civil Tami Camp Biazou, que atualmente cuida de oito obras em Brasília, relata que foi preciso mobilizar a equipe para cuidar de assuntos que poderiam ser resolvidos pelo WhatsApp. Eu estava junto com o meu gestor hoje à tarde. Eu percebi que a gente estava muito em paz, que o telefone não tocou, clientes não vieram, né, nenhuma demanda, nem de funcionário. E aí, num momento de preocupação, falou, é, está muito estranho, está muito quieto isso daqui. Na hora que a gente foi olhar, o WhatsApp tinha caído. E assim, impacta diretamente, porque aí é uma correria, né? A gente tem que começar a passar nas obras, ver se está tudo bem, se precisa de material, uma coisa que normalmente já é feita pelos grupos de WhatsApp. Outros profissionais, como a fonoaudióloga Maria Alves da Silva, ficaram impossibilitados de trabalhar na tarde de hoje. Com todos os pacientes do período com atendimento virtual, por terem comorbidades, foi preciso remarcar as sessões. Eu estava no trabalho, quando eu voltei para casa, os mensagens não estavam, não tinham chegado. Aí eu achei estranho que era a internet que tinha acabado. Eu tinha, eu estava ali de trabalho hoje, todos os meus pacientes eram online, e eu faço todos pelo WhatsApp. E aí, infelizmente, não pude realizar, né, por conta do WhatsApp que não estava funcionando. Por meio do Twitter, o Facebook confirmou o problema de acesso relatado por usuários dos aplicativos. No comunicado, afirmou que está trabalhando para a normalização das redes o mais rápido possível, e pediu desculpas por qualquer inconveniente. O WhatsApp também usou o Twitter para relatar a falha e informar que está trabalhando para que as coisas voltem ao normal. Segundo o comunicado, uma atualização será enviada pelo aplicativo assim que possível. Já o Instagram informou que a rede social e os amigos estão passando por um momento difícil, e pediu paciência aos usuários enquanto trabalham nisso. Com os problemas de acesso, principalmente ao WhatsApp, a saída para os internautas foi buscar aplicativos semelhantes. Foi o caso do Telegram, que possui as mesmas funções que o WhatsApp. Mas, na tarde de hoje, também passou por instabilidade. Segundo o site Down Detector, que reúne reclamações sobre o funcionamento de serviços na internet, por volta das três da tarde, mais de mil notificações apontavam problemas com o Telegram. Mas, nas últimas horas, essas queixas começaram a cair. Eu volto com vocês, Márcia e Adalto. Obrigada. Faltando cerca de um ano para a realização das eleições de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral abriu hoje o chamado ciclo de transparência para o pleito. É o início da fiscalização do processo eleitoral, no qual o TSE disponibiliza o sistema eletrônico de votação, o código-fonte, para a conferência da sociedade civil. Vamos saber os detalhes do evento ao vivo com o repórter Vitor Ribeiro. Vitor, boa noite para você. Oi, boa noite, Adalto. Márcia, boa noite a todos. A Justiça Eleitoral abriu hoje o ciclo de transparência para as eleições marcadas para o dia 2 de outubro do ano que vem. O secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral, Júlio Valente, explicou como vai funcionar esse ciclo. Hoje, nós estamos efetivamente iniciando a primeira ferramenta de auditoria, que é a abertura dos códigos-fonte. Efetivamente, é a oportunidade para todas as entidades fiscalizadoras virem aqui, observarem o desenvolvimento, acompanharem esse desenvolvimento. Diferentes entidades fiscalizam a segurança do sistema eleitoral, entre elas partidos políticos, universidades e outras organizações fiscalizadoras. A primeira medida para dar mais transparência às eleições foi a antecipação da abertura do código-fonte das urnas eletrônicas. Isso estava previsto para abril do ano que vem, mas ocorreu hoje. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, detalhou o que é, o que esse código-fonte faz e o que ele faz nas urnas eletrônicas. Nós abrimos o código-fonte, que é o programa com os sistemas que efetivamente concretizam o processo eleitoral pela urna eletrônica. Abrir o código-fonte significa colocá-lo à disposição de todos os partidos para examinarem, fiscalizarem e participarem de cada passo do desenvolvimento desse programa. Ao todo, o ciclo de transparência oferece 26 etapas de auditoria do processo eleitoral. A próxima é o teste público de segurança, marcado para o mês que vem. Será a quinta edição desse desafio, que reúne especialistas com o objetivo de encontrar e corrigir possíveis problemas no sistema. De acordo com o TSE, este teste terá participação recorde. 36 especialistas estão inscritos. O resultado do teste público de segurança será divulgado até o mês de abril do ano que vem, quando a Justiça Eleitoral vai divulgar a nova versão das urnas eletrônicas. Adalto. Ô Vitor, você também tem as informações sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal que impede que as eleições nas Assembleias Legislativas de Alagoas, Rio de Janeiro e Rondônia sejam ilimitadas. Explica isso aí pra gente. Isso, Adalto. É o seguinte, o Supremo Tribunal Federal ampliou o alcance da decisão que já tinha proibido reeleições ilimitadas para os cargos das mesas diretoras das Assembleias Legislativas. É que no dia 17 de setembro, os ministros já haviam decidido que nos estados do Espírito Santo, Tocantins e Sergipe, os parlamentares só poderiam se reeleger uma vez para os cargos de dirigentes do Poder Legislativo. Agora, esse entendimento foi estendido para Alagoas, Rio de Janeiro e Rondônia. O questionamento que levou a essa decisão foi feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O relator, Luiz Roberto Barroso, avaliou que, abre aspas, a perpetuação dos presidentes das Assembleias Legislativas Estaduais na direção da administração dessas casas é incompatível com os princípios republicano e democrático, fecha aspas. Isso porque esses princípios exigem a alternância de poder e determinam que esse tipo de mandato deve ser temporário, não permanente. Então, o parlamentar pode até se reeleger várias vezes seguidas, mas ele não pode, por exemplo, ser presidente da Assembleia Legislativa mais de duas vezes seguidas. Mas essa decisão só vale daqui para frente. Por isso, as últimas eleições realizadas pelas Assembleias Legislativas dos Estados de Alagoas, Rio de Janeiro e Rondônia continuam válidas. Ao vivo da Rádio Nacional, em Brasília, Vitor Ribeiro. O Congresso Nacional prorrogou a medida provisória que criou os programas Auxílio Brasil e Alimenta Brasil. O repórter Daniel Ito está na linha e vai explicar o que essa prorrogação significa. Boa noite, Daniel. Boa noite, Adalto, Márcio, ouvintes da Nacional. Exatamente, essa medida provisória foi prorrogada por mais 60 dias pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e o ato foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira. A MP1061, lembrando, ela foi publicada no dia 9 de agosto e ainda não foi analisada pelo Congresso Nacional. A Constituição determina que, se uma medida provisória não for aprovada em até 120 dias, ela perde a validade. O que ela trouxe, essa medida provisória? Primeiro, o Auxílio Brasil, que foi criado por SMP, que é o novo programa social que o governo pretende lançar para substituir o Bolsa Família. O Planalto pretende iniciar os pagamentos em novembro e tem a intenção de que eles sejam reajustados com até 50% de aumento em relação aos valores que são pagos atualmente. Essas expectativas, no entanto, ainda dependem da liberação de recursos no orçamento público para serem confirmadas. Segundo o governo, o Auxílio Brasil deve ter três modalidades. Para a primeira infância, para famílias com jovens de até 21 anos de idade e para famílias que não conseguiram deixar a pobreza extrema mesmo após receber benefícios anteriores. E o outro programa social criado pela MP 1061 é o Alimenta Brasil, que deve substituir o BAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Nesse programa, o governo vai comprar alimentos produzidos pela agricultura familiar, garantindo, assim, uma renda mínima a esses produtores. E no caso de famílias rurais em situação de pobreza extrema, o governo federal deve pagar ainda o Auxílio Inclusão Produtiva Rural por até três anos. A medida provisória que cria esses programas venceria agora no dia 10 de outubro. E com a prorrogação, o texto ganha mais 60 dias para ser analisado no Congresso Nacional. Adalto, Márcia? Obrigado, Daniel. Olha, Adalto, as transferências por meio de PIX vão ficar mais seguras a partir de hoje. Começa a valer o limite de mil reais para essa transação no horário de oito da noite às seis da manhã. E essa mudança, Márcia, é para evitar roubos e sequestros relâmpagos. Quem explica para a gente é Gabriel Bruno. Começa a valer nesta segunda-feira o limite de até mil reais para transferências no PIX no período das oito horas da noite às seis horas da manhã. É uma medida de segurança do Banco Central para evitar roubos e sequestros relâmpagos durante a noite. A restrição vale tanto para transações por PIX quanto para outros meios de pagamento como transferências entre bancos, via TED e DOC, pagamentos de boleto e compras com cartões de débito. O cliente poderá alterar os limites das transações por meio dos canais de atendimento eletrônico das instituições financeiras, mas os aumentos serão efetivados de 24 horas a 48 horas após o pedido. Não são imediatos. As facilidades do PIX são importantes, mas é preciso ficar muito atento aos golpes. Segundo a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, as tentativas de fraude registradas com o PIX pelos bancos foram os ataques de phishing, isto é, quando o criminoso se passa por uma empresa ou pessoa de confiança para conseguir senhas ou dados pessoais e financeiros. Para escapar, o consumidor deve desconfiar de mensagens que peçam essas informações, evitar links e anexos e proteger suas senhas. A orientação é de Márcio Mariano, gerente de uma empresa em soluções de tecnologia. Revise as atividades não autorizadas em suas contas e altere suas senhas regularmente. Outra artimanha é a clonagem do WhatsApp ou a criação de perfis falsos. Os fraudadores utilizam a chamada engenharia social e fazem pressão para manipular a vítima e conseguir a transferência via PIX. A forma de evitar é primeiro confirmar com quem está falando, diz o professor de ciência da computação da UNB, Jorge Henrique Fernandes, e sempre manter o celular bloqueado. Então a pessoa tem o celular roubado, o celular está desbloqueado, ou é fácil de ser desbloqueado, e aí lá dentro tem dados sobre a vida de cada um de nós, né? Praticamente a nossa vida é registrada o tempo todo dentro do celular, então fica fácil alguém se fazer passar por outra pessoa. Para proteger o WhatsApp, é importante habilitar no aplicativo a opção verificação em duas etapas. Com isso, uma senha vai ser solicitada periodicamente, impedindo o uso pelo criminoso. Tem também outro golpe muito usado, que são aqueles feitos pelas centrais falsas, oferecendo o cadastramento de chaves do PIX. Essas chaves devem ser registradas somente nos canais oficiais das instituições financeiras. A FEBRABAN lembra que os bancos nunca pedem dados pessoais dos clientes por telefone ou e-mail, por exemplo. Se a pessoa tem alguma dúvida ou suspeita, deve ligar imediatamente para o gerente do banco. Da Rádio Nacional em Brasília, é Gabriel Brum. Após estabilidade em junho, o indicador de investimento do IPEA voltou a subir em julho. O índice calcula a variação dos investimentos no país e quem explica melhor para a gente ao vivo é Tatiana Alves. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Márcia. Boa noite, Adalto. É isso mesmo. O indicador mensal de formação bruta de capital fixo, divulgado hoje no Rio de Janeiro pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, registrou um avanço de 2,2% em julho, frente a junho deste ano, na série com o ajuste sazonal. Assim, o trimestre móvel terminado em julho teve alta de 3,3%. No resultado acumulado em 12 meses, os investimentos apresentaram expansão de 16%. A formação é composta por máquinas e equipamentos, construção civil e outros ativos fixos. A evolução do indicador representa aumento da capacidade produtiva, da economia e reposição da depreciação do estoque de capital fixo. Segundo o IPEA, o consumo aparente de máquinas e equipamentos alcançou expansão de 3,9% em julho, mas encerrou o trimestre móvel com queda de 15,1%. Enquanto a produção de máquinas e equipamentos para o mercado interno apresentou crescimento de 18,7% em julho, a importação caiu 26,2% no mesmo período. No acumulado em 12 meses, o investimento em máquinas e equipamentos acusou alta de 24,3%. Já o indicador de investimentos em construção civil avançou 3,7% na série de sazonalizada, sendo a quinta alta consecutiva. Com esse resultado, o segmento anotou o crescimento de 13,6% no trimestre móvel. Ao vivo da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. O número de brasileiros em divindade chegou a 74% em setembro. Um recorde. Olha, um dos motivos, Adalto, segundo a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, é que as pessoas estão tomando mais empréstimos aproveitando o período de juros baixos. Cristiana Ribeiro. O número de brasileiros endividados chegou a 74% em setembro, o maior desde 2010, quando a CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, iniciou a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Agora, são 12 milhões de pessoas com algum tipo de dívida, incluindo o cheque pré-datado, o cartão de crédito, o cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal ou prestação de carro e de casa. Em relação a agosto, a alta foi de 1,1 ponto percentual e de 6,8 pontos frente a setembro de 2020. Por outro lado, a pesquisa divulgada nesta segunda-feira mostra que os indicadores de inadimplência caíram pelo segundo mês seguido, apesar das recentes altas de juros e do recorde no endividamento, o que na avaliação da economista e responsável pela pesquisa, Isis Ferreira, indica um cenário mais positivo. Então, o que está acontecendo para esse bom controle da inadimplência é que as famílias estão renegociando suas dívidas e ampliando os prazos de pagamento de suas dívidas e fazendo com que uma menor parcela a ser paga caiba melhor no seu orçamento e facilite o pagamento daquele valor, daquela parcela. Então, a modalidade de renegociação tem sido fundamental para explicar esse bom comportamento da inadimplência dos brasileiros nos últimos meses. Ainda para a economista, o maior endividamento da população está relacionado também a fatores como juros relativamente baixos no Brasil para a retomada de crédito, tornando a contratação mais acessível. Entre as famílias que recebem até 10 salários mínimos, o endividamento passou de 74,2% para 75%, nova máxima histórica, enquanto a inadimplência diminuiu de 28,8% para 28,6%. Para as famílias com renda acima de 10 salários mínimos, o endividamento subiu de 67,6% em agosto para 68,9% em setembro, enquanto a inadimplência caiu de 11,8% para 11,7% na passagem de agosto para setembro, a menor proporção desde fevereiro. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. O indicador de recuperação de crédito da Serasa Experian revela que 51% das dívidas de pessoas jurídicas são pagas em até 60 dias após a empresa ter sido negativada. Os dados divulgados hoje são de abril, o último mês consolidado. De acordo com a Serasa Experian, as dívidas de pessoas jurídicas seguem um padrão. As mais recentes tendem a ser quitadas em maior número do que aquelas com mais tempo de existência. Considerando compromissos vencidos a 30 dias em abril, 64,4% foram recuperados de 30 a 60 dias. Mas deixar os débitos mais antigos para o fim da fila pode não ser uma boa estratégia, segundo o economista da Serasa Experian, Luiz Rabe. É que as multas e os encargos financeiros deixam essas dívidas mais caras e, portanto, mais difíceis de serem pagas. Olha, em Brasília são 18 horas, 19 minutos. Você vai ouvir daqui a pouco. Anvisa prova estudo de células-tronco do cordão umbilical para tratar pacientes com síndrome respiratória aguda grave. Líder da Série B do Brasileirão, Coritiba joga logo mais, às 8 horas, em Belém. Repórter Nacional E vamos aos destaques do esporte com Sérgio Duboccaj. Esportes Remo e Coritiba no estádio Baenão, em Belém, completam a 28ª rodada da Série B a partir das 8 da noite de hoje. O Remo tenta recuperar a 9ª posição na tabela no momento ocupada pelo Náutico. O Coritiba é líder isolado e, se voltar a vencer, vai abrir 7 pontos de vantagem para o Havaí, que é o novo segundo colocado, depois de derrotar o Botafogo sábado por 2 a 1 no Rio de Janeiro. O Alvinegro Carioca caiu para o terceiro lugar e o Goiás fecha o G4. Na Série A, o Atlético Mineiro manteve a liderança após vencer o Internacional no sábado por 1 a 0. O Palmeiras segue em segundo, mas agora a diferença para o Flamengo, terceiro colocado, é de apenas um ponto. E o Rubro Negro Carioca tem dois jogos a menos. O Fortaleza se mantém no G4. E neste fim de semana foram definidas as quartas de final da Série D, que a TV Brasil transmite com exclusividade em sinal aberto. A CBF ainda não definiu datas e horários, mas os jogos serão Atlético Cearense e Ferroviária de São Paulo, América de Natal e Campinense da Paraíba, Caxias do Rio Grande do Sul e ABC de Natal, Uberlândia de Minas Gerais e Aparecidense de Goiás. E a seleção brasileira está se reunindo em Bogotá, na Colômbia, onde vai se preparar para a rodada tripla das eliminatórias agora em outubro. Cinco jogadores que atuam no futebol brasileiro se apresentaram hoje ao técnico Tite. O goleiro Everton do Palmeiras, o lateral esquerdo Guilherme Arana do Atlético Mineiro, o volante Edenilson do Internacional e o meia Everton Ribeiro e o atacante Gabigol, ambos do Flamengo. No domingo já tinham chegado o zagueiro Tiago Silva, os laterais Danilo e Alexandro, o meio campista Fred e o atacante Rafinha. O grupo só vai ficar completo amanhã, quando os jogadores que atuam na Europa vão se apresentar. O Brasil joga quinta-feira às oito e meia da noite em Caracas, com transmissão da Rádio Nacional. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Sérgio do Bocage. Apesar da preocupação com a Covid-19, a população não pode esquecer dos cuidados para prevenir outras doenças, como a dengue. Olha, Márcia, é isso mesmo, principalmente agora que vai começar o período chuvoso. A gente sabe que o mosquito da dengue adora uma água parada. Pois é, Adalto, quem vai fazer esse alerta para a gente agora ao vivo é a repórter Cariane Costa. Cariane, boa noite. Olá, Márcia, boa noite. Boa noite, Adalto. Boa noite também ao nosso ouvinte. Olha, é isso mesmo, com a chegada do período de chuvas no país, é preciso redobrar os cuidados para prevenir a dengue. Os dados do Ministério da Saúde mostram que em 2020 foram notificados quase um milhão de casos da doença no Brasil. Especialistas temem que o número este ano possa ser ainda maior. A epidemiologista Gabriela Vilar lembra que em tempo de pandemia é comum que o paciente, ao passar mal, já associe os sintomas da dengue com os da Covid-19. Ela recomenda observar o período de febre. Tem que ter uma história de febre por sete dias, e mesmo que tomando um remedinho que controla a febre, ela acaba voltando. E aí é essa febre que dá aquele mal-estar intenso no corpo da pessoa, que a gente até fala que a dengue é a febre do quebra-osso, que a pessoa não consegue levantar da cama. Tamanha dor, fraqueza que dá. A dengue, às vezes, também pode apresentar a questão de enjoamento, vômito, a dor de cabeça, principalmente aquela dor que vem atrás dos olhos. Por exemplo, a dengue não vai dar a falta de ar que a gente encontra na Covid. A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Na maioria dos casos, os sintomas da dengue duram até 10 dias, mas a fraqueza e o mal-estar podem permanecer por algumas semanas. A médica lembra os cuidados básicos para combater o mosquito, como não deixar água parada. Como que eu cuido aqui da minha casa, do meu ambiente, do meu espaço de trabalho, para que eu evite a dengue, né? Que o mosquito, inclusive, ele pode transmitir também a febre amarela, dependendo se ele circula ou não pela região. Até uma tampinha de refrigerante. Choveu, juntou uma aguinha ali, pode o mosquito da dengue colocar o ovinho, e ele crescer e esse mosquito vai transmitir a doença para as pessoas. Então, é isso que as pessoas precisam lembrar também. Eu tenho que cuidar do meu, e do seu, e do nosso. A água parada, o lixo acumulado. Olha, não existe um tratamento específico para a dengue, e sim para os sintomas, como medicamentos para febre, dores no corpo e na cabeça. É importante aumentar a ingestão de líquidos para evitar uma desidratação. A doença também tem a forma grave da dengue hemorrágica, que pode levar à morte. Manchinhas vermelhas e sangramentos na gengiva são os primeiros sinais de alerta. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Cariane. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, retornou hoje ao Brasil depois de ficar 14 dias em isolamento nos Estados Unidos por causa de Covid. Ao desembarcar em São Paulo, o ministro disse apenas que descansaria da viagem. Queiroga anunciou que tinha sido infectado pelo coronavírus no dia 21 de agosto, quando integrava a comitiva brasileira, que viajou a Nova Iorque para participar da Assembleia Geral da ONU. Além do ministro, ao menos outros três membros da comitiva testaram positivo para a Covid. Pesquisadores de São Paulo estudam o uso de células-tronco do cordão umbilical para tratar pacientes com síndrome respiratória aguda grave decorrente da Covid. O estudo aprovado pela Anvisa será realizado com 60 pacientes. Quem tem os detalhes é Beatriz Abouquerque. A Anvisa aprovou mais um estudo clínico para tratar a Covid-19. Uma terapia com células-tronco indicada para pacientes com pneumonia viral em decorrência do coronavírus. Esse ensaio vai tratar 60 pacientes em situação moderada ou grave em hospitais de Curitiba, Salvador, Porto Alegre e Rio de Janeiro. O estudo é patrocinado pela Associação Paranaense de Cultura da PUC-PR, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Paulo Brofman é um dos coordenadores da pesquisa da PUC e explicou que 15 pacientes já foram tratados com células-tronco e tiveram redução nos marcadores da inflamação. Pacientes que receberam células-tronco, todos eles apresentaram índice de marcadores inflamatórios muito menores do que aqueles controlados com placebo. Paulo Brofman explica ainda que essas células vêm do cordão umbilical e que agem diretamente na inflamação do pulmão, que é a causa mais frequente de complicações no caso da Covid-19. Além disso, o vírus não consegue penetrar nesse tipo de células-tronco, o que garante uma maior efetividade no tratamento. Os resultados finais dos estudos devem ser apresentados para a Anvisa, que só aí poderá validar o tratamento para uso. Brofman destaca ainda que a expectativa é muito positiva. Nós temos grande esperança, sim, e que essas células realmente possam melhorar ou diminuir significativamente as sequelas causadas pelo Covid e amenizar a insuficiência renal. Os dados de segurança coletados durante o ensaio clínico serão supervisionados por um comitê de monitoramento de segurança formado por especialistas independentes de diversas áreas do conhecimento. Os produtos de terapia avançada, como os que estão sendo estudados nesse ensaio, só podem ser administrados em pacientes após terem sido registrados na Anvisa. Durante a fase de desenvolvimento e por meio de pesquisas controladas, definem-se as indicações clínicas, as principais reações adversas, os cuidados especiais com o paciente durante e após o uso, bem como os atributos críticos da qualidade do produto. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque. O Rio de Janeiro ultrapassou os Estados Unidos no número de pessoas vacinadas com as duas doses ou dose única da vacina contra a Covid-19. O Estado tem mais de 56% da população com a vacinação completa. Cristiane Ribeiro. A cidade do Rio de Janeiro alcançou neste fim de semana a marca de 56,4% da população vacinada contra a Covid, com as duas doses ou dose única. E a boa notícia é que ultrapassou os Estados Unidos, que tem 56,2% da população com o esquema vacinal completo. Em suas redes sociais, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, disse que o Rio já imunizou com a primeira dose 85,4% da população, enquanto nos Estados Unidos são 65,2%. Nesta segunda-feira, cerca de 300 pontos de vacinação estão aplicando a vacina em adolescentes. A dose de reforço é para idosos com 77 anos ou mais, trabalhadores da saúde e profissionais da saúde acima de 60 anos, pessoas com alto grau de imunossupressão com 12 anos ou mais e para quem já passou dos 60 anos e recebeu a segunda dose na cidade até 31 de março. As unidades seguem aplicando a segunda dose conforme a data estipulada no comprovante da primeira. A prefeitura lembra que o intervalo entre a primeira e a segunda dose da Pfizer para quem tem acima de 40 anos agora é de 21 dias ou mais. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. A prefeitura de São Paulo estima que 559.676 pessoas ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid na cidade. O secretário de Saúde, Edson Aparecido, disse hoje que esse número inclui as pessoas que atrasaram a dose em um dia. A prefeitura alerta a população de que é necessário completar o esquema vacinal para garantir a proteção completa contra as formas graves da Covid-19 e principalmente contra a variante Delta. E para isso vai promover um dia especial para a vacinação de segunda dose no dia 16 de outubro. E no Distrito Federal foi anunciada hoje a data para o início da vacinação para profissionais de saúde. Essas já são as doses de reforço que serão aplicadas nesses profissionais. Quem traz os detalhes é Igor Cardin, que está aqui com a gente no estúdio. Boa noite, Igor. Boa noite, Márcia. Boa noite, Adalto. Boa noite também ao nosso ouvinte. O governador Ibanez Rocha anunciou hoje que a dose de reforço para os profissionais de saúde começa a ser aplicada a partir desta quarta-feira. Não será necessário fazer agendamento, mas é preciso que o profissional tenha recebido a segunda dose há pelo menos seis meses. Esse novo grupo vai ser imunizado porque, no final de semana, o DF recebeu mais 64 mil vacinas da Pfizer, que é o imunizante recomendado para a dose de reforço, independentemente das doses aplicadas antes. Chegaram também, nesse final de semana, aqui no DF, 39 mil vacinas da AstraZeneca, que serão usadas como segunda dose. Aliás, a Secretaria de Saúde também adiantou essa segunda dose. Quem deve tomar a AstraZeneca até o dia 8 de outubro e quem está agendado para a Pfizer até o dia 27 de outubro já pode procurar um posto e antecipar a vacinação. Aqui em Brasília, a dose de reforço está sendo aplicada nos idosos, com mais de 70 anos, e nos imunossuprimidos, que são aqueles com baixa imunidade, como as pessoas que fazem tratamento contra o câncer ou transplantados. O DF vem de uma semana de alta nos casos de covid-19 e voltou a registrar mais de mil novos casos neste domingo. Foram 1.264 pessoas confirmadas com a doença na capital. Volto com vocês. Obrigado, Igor. O regulador europeu aprovou hoje a terceira dose da vacina da Pfizer para todos os adultos acima de 18 anos. As informações com a Marcia Bechara, da Rádio França Internacional. A dose de reforço já era uma alternativa estudada para o bloco. Atualmente, ela já é aplicada na França para pessoas acima de 65 anos, seis meses após a segunda dose da vacina. Itália, Alemanha e Irlanda já haviam começado a administrar essa injeção de reforço contra a covid-19, mas o assunto não era consenso no bloco. Os laboratórios Pfizer e Moderna publicaram recentemente dados mostrando que a eficácia de suas vacinas de RNA mensageiro, inicialmente estimada em mais de 90%, contra as formas graves da covid-19, diminui com o tempo. A Agência Europeia de Medicamentos também recomendou, nesta segunda-feira, a administração da dose de reforço, ou seja, da terceira dose, como a vacina de RNA mensageiro antes da covid-19, pelo menos 28 dias após a injeção da segunda dose em pessoas com imunocomprometimento grave, como pacientes transplantados. As companhias aéreas já estão se recuperando das perdas. Os voos domésticos, por exemplo, atingiram 80% do nível pré-pandemia. Já os voos internacionais ainda estão longe da retomada. As informações são do ministro do Turismo, que está em Dubai, para participar da Expo 2020. O repórter Vitor Abidala acompanha. Os voos domésticos já recuperaram 80% dos níveis de passageiros que havia antes da pandemia de covid-19 no Brasil, segundo o ministro do Turismo, Gilson Machado. Durante visita à Expo 2020, em Dubai, nos Emirados Árabes, Machado disse que a companhia aérea azul já até superou seus números pré-pandemia. O Rubi de Recife, por exemplo, já está com 115% de fluxo aéreo. Então a gente vê também, já agora, as reservas nos hotéis no final do ano. Eles não têm mais hotéis, praticamente no Nordeste Brasileiro, nos endereços de ecoturismo, no Natal Luz, lá de Gramado e Canela, você não tem. Os voos internacionais, no entanto, estão longe da recuperação. De acordo com Machado, as ligações aéreas com o exterior movimentam apenas, atualmente, 30% dos passageiros diante da covid-19. Machado chegou a Dubai com a mensagem de que pretende ampliar o número de turistas internacionais que viajam ao Brasil e aumentar os investimentos estrangeiros na infraestrutura de turismo no país. Ele acredita que, depois da pandemia, muitos vão querer ter contato com a natureza, que seria um forte ativo brasileiro. Mas, para isso, seria preciso investir na promoção do Brasil no exterior. Nós temos o desafio de divulgar o Brasil para o mundo no período pós-pandemia. Estamos lutando por recurso para isso, porque a briga pelo turista internacional é a briga de cachorro grande. Porque o turismo, o turista, ele é dinheiro na veia na economia. A meta é atingir um patamar de 12 milhões de visitantes internacionais, o dobro do recorde já registrado no país, que foi atingido em 2018 com 6 milhões e 600 mil turistas. Da Agência Brasil, em Dubai, para a Rádio Nacional, Vitor Abdala. Camaleoa, revolucionária, ousada. São muitas as facetas da rainha do rock, Rita Lee, que está completando 50 anos de carreira. Os fãs da artista poderão conferir os detalhes da vida e da obra da cantora em uma exposição no Museu da Imagem e do Som, a reportagem de Sara Kines. Revolucionária não apenas na música, Rita Lee sempre se apresentou no palco com figurinos performáticos, que podem ser vistos de perto no Museu da Imagem e do Som. Filho da cantora e curador da exposição, João Lee comenta sobre a preparação da mostra. A gente ficou, acho que uns 4, 5 meses, todo dia ainda no soltão dela, pegando as peças, olhando, vendo o estado, selecionando, isso aqui vai aonde. Ela até me contava algumas histórias que eu não sabia. Então, assim, esse processo aproximou muita gente. O que eu não sabia mais até, que eu fui conhecer mais agora, por conta do que foi encontrado, foram os documentos. Então, documentos de ditadura, as cartas que ela escreveu para o meu pai de dentro da prisão, carta que minha avó escreveu, os cadernos de letra estavam perdidos, a gente encontrou. Então, todas as composições de letra que ela fez nos anos 70 e 80, ver as primeiras versões das letras, para mim foi muito legal, me deixou muito emocionado. Um dos espaços da mostra reproduz o porão da casa onde Rita morou com os pais na zona sul da capital paulista, que tinha as paredes com fotos coladas dos ídolos. O público também pode ver um álbum de figurinhas de Peter Pan, colecionado por Rita Lee, referência que depois seria usada nos palcos. O diretor artístico da mostra, Guilherme Samora, comenta sobre a importância de Rita Lee para a música. A Rita é uma artista muito completa, né? Você não consegue colocá-la muito numa caixinha, né? Ela é roqueira, ela é cantora, ela é compositora, artista plástica, escritora, atriz. A Rita tem muitas facetas. Para fazer essa exposição, a gente tem que fazer muita justiça a todas essas facetas da Rita. Eu acho que as pessoas aqui conseguem ter um pouco da magnitude do que realmente é a Rita. Entre os itens que mais chamam a atenção do público, está o macacão usado na capa do álbum Lança Perfume e um par de botas prateadas que a cantora roubou de uma boutique em Londres nos anos 70, depois de ser expulsa dos mutantes. Aos 73 anos, Rita Lee foi diagnosticada com câncer de pulmão e vem se recuperando. Aposentada dos palcos há quase 10 anos, a rainha do rock vive num sítio com o marido e parceiro musical Roberto de Carvalho. O filho da cantora e curador da mostra, João Lee, comenta que em breve ela deve visitar a exposição. Ela está muito ansiosa para ver isso tudo, até porque 70 anos acumulando esses itens para chegar aqui e ver tudo posto, ela está pensando ainda no dia que ela vai vir. A mostra segue em cartaz até o dia 28 de novembro. Nas manhãs de terça a sexta, a entrada é gratuita no Museu da Imagem e do Som. Da TV Brasil em São Paulo para a Rádio Nacional, Sara Kines. E até agora, Márcia, o WhatsApp, Instagram e o Facebook continuam fora do ar. Olha só, Adalto, por causa dessa falha, o Facebook, que é a maior rede social do mundo, está perdendo valor no mercado. E eu vou te dizer, olha só, segundo os números da Nasdaq, a Bolsa de Valores do Mercado de Tecnologia, o Facebook perdeu cerca de 5,34% de valor de mercado até o momento. Esse percentual transformando em dinheiro equivale a 50 bilhões de dólares. Em Brasília, 18 horas e 39 minutos. O Repórter Nacional fica por aqui. Confira as reportagens de hoje em nossas redes sociais. E a gente volta amanhã. Ótima noite para você. Boa noite. Repórter Nacional.